Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras com o pastor Paulo Júnior Evangelho segundo o relato de Mateus capítulo 24 verso de número 32 Aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam Sabeis que está próximo o verão, assim, Jesus é quem está dizendo aqui Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas Em verdade e verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão Vamos fechar os olhos Pai Santo e Pai Bendito Eu venho a Ti através do Seu Filho amado Jesus E eu venho pedir hoje uma porção de graça gloriosa, abundante, sendo despejada neste culto Sobre as vidas destas pessoas e abundando para a Sua Glória Pai querido salva-nos e seremos salvos, liberta-nos e seremos livres, ensina-nos e seremos ensinados, edifica-nos e seremos edificados, santifica-nos e seremos santificados Que na nossa debilidade Que na minha fraqueza O Senhor obtenha a glória Que o Seu Reino avance Que o Seu Reino avance Que a Sua Vontade seja feita Em nome de Jesus Amém Presta muita atenção No que eu vou dizer aqui esta noite Como eu tinha dito Nós vamos iniciar hoje Uma série sobre evangelismo A princípio Eu iria fazer classes De evangelismo Nos sábados à tarde Para aqueles interessados Para nós começarmos então um projeto de evangelização Na cidade de Franca Evangelizar ruas Hospitais Casas de recuperação Asilos Orfanatos Praças E todos os lugares possíveis Então Faria essas classes no sábado E chamaria Os interessados Foi então Que ao meditar Sobre a tarefa Da grande comissão Eu pude ver que Na grande comissão Que Jesus ordena A evangelização Do mundo Ele não deu o luxo De Ter uma classe De interessados E não interessados A tarefa da grande comissão Da evangelização Da evangelização do mundo É para toda a igreja É para todos os cristãos Todas as classes De cristãos Todos os ministérios Dentro da igreja Então essas classes Essa série de evangelismo Será feito no domingo O culto onde comparece O maior número De pessoas E de irmãos Porque É um dever E uma tarefa De todos nós Evangelizar Marcos 16,15 E Mateus 28,18 Descrevem A grande comissão Deus reúne o seu povo Antes de ascender aos céus E os comissiona A ide E pregai O evangelho A palavra de Deus A toda criatura Da terra Quem crer Se for batizado Será salvo Segundo o relato De Marcos E ensinando Todas as nações A guardar Todas as coisas Batizando-as em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Segundo o relato De Mateus Nisso consiste A grande comissão Que toda a igreja Saia às ruas A pregar a mensagem Do evangelho Aos perdidos E você precisa Se conscientizar disso Então essa série Foi marcada Com a intenção De promover Nesta igreja Um despertar Um incentivo Uma ordem Para evangelizarmos A nossa cidade E até os confins da terra Então todos vocês Que estão aqui Estão debaixo Dessa comissão Desse comandamento Dessa ordem Dada por Jesus Se você está aqui Hoje É crente em Jesus E não se interessa Por evangelismo Não se interessa Por pregar o evangelho Você está Em desobediência Está Sob pecado Você está Em rebeldia Contra Deus É uma ordem É um mandamento A todas as classes De cristãos A evangelização Se você tem omitido O evangelho Da sua família Amigos Colegas de escola De trabalho Viajantes Você está Em desobediência Você está Pecando Gravemente Contra Deus Omitindo a eles A salvação Omitindo a eles O caminho Da salvação Do evangelho E nós Antes de começar Essa série Antes de você Sair E ir às ruas Pregar o evangelho Talvez você Precisa de uma motivação Talvez você Precisa Ter ciência De fatos E de realidades Para que você Seja levado Ao evangelismo O Instituto Moody Chegou a conclusão Que somente 5% Dos cristãos Dessa época Tiveram a experiência De trazer Uma pessoa Para Jesus Significa Que 95% Dos cristãos De hoje Nunca Ganharam Uma alma Para Jesus Com certeza Você está Nessa estatística Só 5% Dos cristãos Atuais Tiveram a experiência De trazer Uma alma Para Jesus De salvar Um pecador 95% Das pessoas Que esquentam Seu traseiro Nos bancos Da igreja Nunca Trouxeram Uma alma Para Jesus Eu já começo A ver rostos Corar De vergonha É você Infelizmente Faz parte Dessa estatística Agora Por que Você faz Parte Dos 95% E aquele Que vai Me assistir Com certeza Muitos Que vão Me assistir Também Não tiveram A experiência De trazer Uma alma Para Jesus Talvez É porque Você não Saiba Da necessidade E da perdição Que se encontra Os pecadores No nosso Mundo atual Talvez É por causa Do pós Modernismo Que contaminou O Evangelicalismo Contemporâneo O Evangelho O Evangelho Bem como O Mundial De 30 40 Anos Anos Para cá Ele é Um Evangelho Imediatista Que apenas Foi feito Para atender A necessidade Do homem Então Todo viés Da igreja Moderna É voltado Para a necessidade Do homem Logo Quando o homem Foca A sua fé O seu Credo O seu Evangelho Na sua Própria Necessidade Ele se esquece Da necessidade Alheia Em todos os Aspectos Financeira Física Emocional E principalmente Na necessidade Espiritual Alheia Então Eu acredito Que a maioria Dos cristãos Atuais Não tem Interesse Pelo Evangelismo Porque eles Estão Focados Em usar A fé E o Evangelho Para atender Suas necessidades Um Evangelho Egocêntrico O ego É o centro E também Eu acredito Porque Eu acredito Que os cristãos Atuais Eles não Têm em mente O estado Que se encontram As pessoas Que estão Sem Cristo Porque eles Não tem noção Do perigo Que a impiedade Humana Corre Sem Jesus Para você Para você ter Uma ideia Existem Dois bilhões E quatrocentos Milhões De pessoas Em todo o globo Terrestre Que nunca Ouviram o Evangelho Estão Completamente Perdidas Dois bilhões E quatrocentos Milhões De pessoas Nunca ouviram Falar de Jesus Nunca leram A Bíblia Nunca entraram Em uma igreja E se esses dois bilhões De pessoas Morrerem Agora Vierem a óbito Agora Elas Encherão O inferno Nesse momento Pastor Na ignorância Do ímpio Ele pode ser salvo Ezequiel 18 Ezequiel 37 Diz Se eu dizer Que o pecador Vai morrer Tu sabendo disso Não adverte O ímpio Morrerá No seu pecado O ímpio Será condenado No seu pecado Veja só O ímpio Não foi advertido O Atalai Omitiu a mensagem Ele não sabia Da existência Do Evangelho Ele não sabia Da existência De Deus A Bíblia não diz Que ele Na sua ignorância Viverá Ele morrerá Na sua iniquidade Mas o sangue Dele Demandarei Da sua mão Então Jesus está ensinando Que aqueles Que sem lei Pecaram Sem lei Serão condenados Aqueles que Sem conhecimento De Deus Do Evangelho De Jesus Pecarem Serão condenados Sem esse conhecimento O mundo Está Perdido Você precisa Saber Então A primeira coisa A primeira coisa Que você precisa Saber Para começar A evangelização Para obedecer A ordem Da grande Comissão Primeira coisa Que você precisa Aprender É a situação Do mundo Atual A situação E o estado E o estado Que se encontra O ímpio Presta atenção Deus Um dos atributos Mais proeminentes Da natureza De Deus É a justiça A justiça fala Da excelência moral De Deus Deus é absolutamente justo Ele teria que deixar De ser Deus Se ele não fosse justo É intrínseco Do caráter de Deus Ser justo E a justiça de Deus Demanda Ordena Que ele condene O pecador Que ele puna O pecador Que ele exerça Juízo Sobre o pecador Então a justiça De Deus A excelência Moral De Deus Ordena Que ele Condene Puna Execute Juízo Sobre o pecador Ok E sobre o pecado O que que é o pecado Algumas Significados Transgressão Da lei Pecado É quebrar Desobedecer A lei de Deus Pecado Também é Iniquidade O oposto De equidade Justiça Injustiça E o pecado A palavra Hebraica Para o pecado Quer dizer Desviar-se Do alvo Esse é o sentido Original Da palavra Pecado Então Aquele que comete Iniquidade Transgressão Se desvia Do alvo Que é a lei E a vontade De Deus E ele é punido Por Deus Por causa Do pecado Ok Quem então Pecou Quem será punido Por Deus Quem será Condenado Quem sofrerá O justo juízo De Deus A justa Ira De Deus Quem Quem pecou E quem pecou Romanos 3 23 Diz Todos Pecaram E destituídos Da glória De Deus Estão Todos Pecaram A Bíblia diz Que não há um homem Sequer Nem um só Que não Peque Toda a raça Humana Pecou Todo homem Nascido De Adão Nascido De mulher Pecou Todos Os povos Pecaram Todas As etnias Todas As raças Todos Os continentes Vilarejos Todas As cores Pecaram A raça Humana Está Abaixo O pecado Qual É a Consequência Para quem Pecou A consequência Para quem Pecou Primeira Ezequiel 18 4 A alma Que pecar Essa Morrerá A alma Que pecar Essa Morrerá A consequência Para o pecador É a morte A consequência Para o pecador É a morte Eterna Qual Qual É a Consequência Para quem Peca Romano 6 23 Porque O salário Do pecado É a morte Salário Paga Retribuição Consequência De quem Peca A morte Que morte É essa Romano 5 12 Portanto Assim Como Por um Só Homem Entrou Pecado No mundo E pelo Pecado A morte Assim A morte Passou A Todos Os Homens Porque Todos Pecaram Você Notou Que Todos os Textos Que eu li Eles Usam Termos Todos Deus Vai Punir O Pecador A justiça Ordena Que ele Condene Quem Pecou Toda A raça Humana Todos Os Homens Qual A retribuição A morte Que morte É essa A morte Eterna O Lago Que Arde Como Enxofre A saber A segunda Morte Então Quais As Pessoas Estão Condenadas Ao Inferno Quais As Pessoas Estão Fadadas A sofrer A justiça De Deus Toda A humanidade Que está Sem Jesus Todos Os Homens Que não Nascem Amém Amém